Tudo bem? Tudo bom? Tudo na paz? Aqui quem fala é o Redianos, sejam todo muito bem-vindos. Segue todas as nossas redes sociais e venha nos ver na roxinha também. E não se esqueça de curtir, comentar, salvar nos favoritos e compartilhar os vídeos. Sem mais delongas, bora pro play! Eu sou o Gustavo Villani e tenho aqui um grande amigo ao meu lado, craque, comentarista de mão cheia, Caio Ribeiro. Emoções da primeira liga ao vivo. Vamos acompanhar os lances do futebol inglês. Ah, o cara fugiu do lance. Acho que a gente vai ter uma boa partida hoje, Villani. Para animar os torcedores que vieram ao estádio. Beleza. Bateu no meio da área. Isola no alto, tira o perigo. O cruzamento passa pela zaga. Tem gol no Vitality Stadium. Então, Guga, foi o primeiro gol do Bornmout. Agora tá 1 a 0 no placar com 8 minutos de jogo. Boa, Natália Lara! Valeu! Very bad. Sim, rapaz... Bematteu no meu cara. Bococo joga hoje,一下 seu olho, Caio. Bota o feiro ao alemão. Tá voando. A marcação vai ter que ser dobrada, senão vai dar rolo. Ó! não tem né meu esse alemão muito bom o placar aberto merecido onde quem domina o jogo caiu perfeito o gol já tava maduro e a equipe merecia inaugurar o placar o ato tá aí o gol de novo lugar do jeito que estavam pressionando era só questão de tempo a defesa adversária não aguentou e acabou cedendo reiniciada a partida o cristal pala se toca na bola e agora tá atrás no placar o caraca o ótimo desarme interrompe o ataque e a nada a ver se rebote a bola na área tô ligado o caraca correta o gol caiu ele bateu com muita força mas não tô direcionado e aí bom Boa Ah, Mococo Não é de perder esses gols Boa Caraca Massacre Bateu pro gol Golaço Ó Ó Ó Ó Forte de cuva não para recomeçar o jogo 2 a 0 no placar boa aaaah Impetido? Tava não, juiz. O tempo terminou e o time da casa vai vencendo com autoridade, Caio Ribeiro. A vantagem de dois gols, no coco. Golaço. Cato, eu tô fazendo a falta nele. Pode dar o doblete pra ele. Cato, eu tô fazendo a falta. Cato, eu tô fazendo a falta. No replay, a gente nota que o cara bateu bem na bola. Botou muita força nesse arremate. Sem chance de defesa. Pim, pam, pum, domina, toca, não tá mais comigo. Já virou chocolate antes do intervalo. O coco. Esse é Gavi. Pro gol. E deu rebote, tá viva. Beleza. Termina a primeira etapa. Intervalo de jogo. Tem muita coisa por vir ainda. Joga demais e hoje tá indo de maneira espetacular, Caio. Só errou uma que bateu na trave. O cara joga muito. Bola rolando. O segundo tempo começa com a saída do Crystal Palace. Eita, quase eu pego, hein? Esse é o coco. O coco, quero ver. Bate na marcação. O patrimônio é pra dar outro corte. Aí, ferrou. Ele desce pro ataque na moral. Boa, boa. Não durou. Ataque se perde a bola. Aí, não. Caraca, hein. Que sorte. Acabou a novela. O Milan anunciou oficialmente que finalizou os detalhes da contratação do jogador. Acho que é uma boa contratação, Vilani. O time foi cirúrgico no mercado. Mandou bem. Garimba defesa. A bola tá ali. Esse é o coco. Ai. Philips. Philips. Gomes. É, é a vantagem. Não. Não. Isso aí foi justo. Apita a arbitragem falta marcada. Sobe a placa. Tem alteração. Caraca. Gavi. Boa. Boa. Eu esperei aí pra ser alguém. Mas, já que não apareceu. Vou fazer gol de lateral mesmo. Essa peca e aia. Já são quatro gols de vantagem. Essa peca e aia da. Olha no replay. Foi uma enfiada de bola excelente. Com consciência. E aí escolheu a força e se deu bem. Pegou muito bem na bola e guardou. Gol de quem não se intimida. Quando tá cara a cara. Boa. Kerms. Eita. Falta em juizão. Que isso. Pode sair o contra-ataque. Olha só. Posse de bola retomada. Nossa. Foi bem o árbitro. Dá vantagem. Segue o jogo. Gol. Leada. Pra perder a conta. Pra perder a conta. E já vão. Colocar o pessoal pra jogar. Já descansaram bastante. 5x0. 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 Luizão. Protege. Usa bem o corpo. Boa. Chega firme e limpo. E tira. Boa bola. Pode vir perigo. Boa bola. Beleza. Tranquilo pra defesa. vai cara a boa arrisquei muito mas eu tinha que fazer qualificados ea promessa de um bom jogo e isso é um golaço a frente de controle na finalização para entrar é justo balançando o gol de salite esteirão então o lugar foi o primeiro bom agora tá empatado em um aos 38 minutos do segundo tempo boa natalha lara valeu caraca o goleiro o goleiro ficou desesperado o escanteio batido caraca e já ninguém e manda para longe tira dali e olha lá canto alto à esquerda tá acabando o jogo última volta do ponteiro do relógio é não teve vantagem né parou parou falta bem marcada e ai se passa acabou mais três pontos no campeonato tanto a vitória em si quanto placar são mais do que justos vilane o time soube se impor em campo e construiu o resultado com autoridade justo e o o coq uen tá de parabéns pelo jogo de hoje ai olha os coisas mas beleza já vai e e aí e aí e aí e aí e aí o último site contente mano o que mais querem o que 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 o 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 os dois é bom avançar no tempo aí fechou aqui dá para olhar mais um pouco então hoje mais nada eu salvar o joguinho vamos dar uma visualizado o que está acontecendo e somos líderes com 22 pontos de diferença com os jogamentos ainda em saber que você tiver jogado ou se tirar um livro bom então os invictos perdemos empatamos a surpresa o resto aqui em quinto e a desagradável é o aston villa em penúltimo que na outra temporada ficou entre os cinco melhores tanto foi para champions e outro desagradável tchau se brigar para não cair em quem diria uma competição aqui fica o peão do coisinho aí fica o chapéu pra então essa de migrante só mostrando na e tem a senão em eo é ver com isso né a gente final daquela época o campi já que me reserva fica pior aqui acho que eu vou na por aqui de grande uma certa detalhe time sub-20 na praticamente o f1 campeões deixa eu pegar o na por aqui o show o ok o plano de 30 o que eu perdi o ok notícias cara a última com dois caraca por isso que acho que foi uma da partida ok vamos lá na quase do elenco vamos ver os planos de cada um deixa esse aqui tem jeito 37 21 21 aqui ó também que não sabe mais nada praticamente não é isso eu sei não que vamos lá shimizestas é que quero caso que jogue até que tem ser dia Vinte Deixando vinte Duas semaninhas Deixando dois Setenta e três aqui Sete cada quatro ainda vai subir mais nível Cinquenta e três Beleza Duas semanas Dezessete O mínimo onze Aqui tem nove Dezenove Meia dois Oitenta e dois Opa, vinte e seis aqui já Quatro Caraca, vai subir mais nível ainda, mano Vinte e nove Ou vinte e seis aqui, ó O que eu preciso de área Doze Onze Vou colocar onze aqui Meia nove É, vai ter que ser essa daí, Angulo Ah, você tá aprendendo ainda, né? Deixa eu aqui Meia quatro Vinte e seis Beleza Dezenove Deixa eu deixar isso aqui Vinte e três Dezoito Opa Doze Colocar isso aqui porque ele começa a aumentar a coisa dele Dezenove 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 Sessenta Cinco semaninhas Interessante Dezenove 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 E agora 64, 5 semaninhas vertens, 32 mazilu, uma espécie que não sobe nunca mazilu mano, ó 27 aqui, 52, 63, 30, 24, deixa na 24, 27, 10 semanas, aqui tem compensa de falta né, quer deixar ele cobrando falta, você vê que tem um pênalti também, não bate bem pênalti não, acho que vou deixar por enquanto aqui 10, o West, fechou, finanças, quem tá acabando o contrato é stag, quero que eu vá embora mesmo, esse pessoalzinho aqui não tenho certeza ainda, deixa eu ver porque o POP tá perto com a gente, cadê o POP? contrato, todo mundo acha que não tá gostando do contrato né, na posição, tem 4 a 1, tem um, você aqui com ele, um mental salarinho, esporádico, importante, então tá, isso aqui eu quero mais 4 anos, mais 3 anos, essa extensão, então mais 1 ano né, sem muita regisória, vou oferecer 35 mil, mais 300 mil de bolsa, pode ser, 52, tá, removei, esse aqui eu aceito, fechou, dá, contrato, Morgan, não sei se vou renovar com você, Cruz também não, é, 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 o problema que tem que tá pegar esses cara que eu pedi um salão muito alto tentar primeiro com ele é importante né mais dois anos mais três vai sem multa eu vou ver bônus fechou o coco não peça o salário muito alto em meu filho por favor pelo amor de deus crucial óbvio mais dois anos tentar fechar com mais três se considerar 190 tá remover bônus 150 e se oferece dois milhões e meio que tal 210 tá você quer 190 né foi 180 3 milhões e 250 210 190 e do que você tinha pedido antes 3 milhões pode ser fechou e a quem também tá tão feliz contrato já tinha que não sei se vou continuar com você cabeça jogada bem então promessa tá ótimo tá ótimo e aí e mais dois aninhos de extensão e sem multa beleza sem multa e fechou o correio correto jogado bem também esporádico perfeito e mais dois anos e fechou sem multa e sem o bônus e aí a beleza e o correio acabamos de renovar contar com você se não gostou como assim e faz o seguinte pegar pô e aí e aí e aí e aí e aí mas eu não sei se eu quero continuar com você Scarf você tá infeliz também então e aí 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 dois anos a mais não pelo menos um ano né se for aumentar seu salário tá bom sem multa ok e aí 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 você tá bravo com o contrato tá então vamos lá rodízio e aí e aí mais dois anos é um ano então né um pouco que aumentar o salário mas não quer aumentar o tempo de contrato beleza em multa também não quero só partir daqui não o resto tá ok tá bom essa aqui toda vez que eu vou fazer isso ele sai daqui né vamos lá até se tá que tá feliz Godoy não tá feliz com o contrato mas não sei se eu vou continuar com ele que quer que eu vou continuar com esses cara reis já ganha bem né se bem que eu acho que vou vender no próximo coisa mas agora o rato o rato já renovei tá nem pra colocar mais ó tá no máximo tá vai acabar de fazer mas tá triste ainda como assim o ramos esse aqui Deus que não vai ser ah tá ferre tá triste tá triste então promessa perfeito mais dois anos fechou 25 mil e 500 mil de coisa 28 tá o f também não tá contente com o contrato função promessa mais um ano tá também não quero multa recisória salário 25 mil não com o contrato 22 vai 500 mil de luva fechou jesse tá feliz não sei se for renovar com você Howard cara Howard ganha mal pra caraca também 19 mil é ele é crucial né dois anos três sem multa beleza eita salário ferrou 62 mil e um milhão que tal beleza tá tá triste com o contrato ainda é Meren também tá tristinho com o contrato rodízio caraca rodízio ainda importante beleza mais dois anos justo 315 milhões de coisa não quero sem multa remover bônus o resto aceito fechou da Silva tá ok turovine renovar vai mais a rodízio aí cara vai pedir mais que isso rodízio mais dois anos sem multa só tirando a partida o resto tá ok fechou tá feliz ângulo não sei se for renovar com você solto também não sei se for renovar aqui tá ok aqui tem diferente ah não sei se for renovar fischer já ganha pensa cara ainda triste mano esporádica ok mais três anos sem multa beleza 45 mil vai e 500 mil aqui pode ser fechou foi antes ok galley já ganhei bem pra caraca né mas tempo de jogo já quase todos os jogos mano crucial óbvio dois anos 130 tá tirando coisa aqui acho que aceito não 130 aqui ofereço dois milhões um milhão a mais beleza afundinho também tá feliz justo salário baixo putz esporádico não lembro qual que era o dele beleza não um aninho pelo menos sem multa sem esse negócio de partida o resto tá ok ele que pede ainda fica triste então tá na rueta vocês vão continuar com você também cara ficha também vocês vão continuar merda isso também não mas o do também não agora o pop o pop esponja filho palhaço é importante né mais dois anos beleza sem multa concordo tirando o bônus tá ok tá 5 mil a mais colher também vou renovar vai promessa beleza mais dois anos sem extensão então um aninho sem multa fechou eu também não gosto de multa não salário 20 mil e 300 mil aqui ó pode ser 23 tá tranquilo ele fica infeliz com coisa ok aqui eu acho que já renovamos né fechou estatísticos rádio que mais jogou e eu tiramos cocos 52 rádio com 34 em depois o garoto com 14 o reto com 11 o e depois vem toda galerinha inclusive o round fez dois gols e aí assistência com 23 com 21 o round tá começando a subir um pouquinho mas também devagar do que no ano passado e agora os salários ou coca que mais recebe entro na outra p1 né mas é toa né duas vezes melhor do mundo merece só que agora nem que ficou um pouquinho mais caro hein o pessoal já passou de 100 mil e eu quem custa mais uma cor 212 milhões caraca mano e tem muita gente acima de 100 milhões que caiu logo logo vai chegando sem milhões também inclusive nosso goleira aqui hein o que Deus a quer fazer aqui eu acho aqui mais nada né e e e e a opção de paz e finanças não estão tendo lucro ainda vai dar um pouquinho de aumento de salário aqui ó então pouquinho vai mas por enquanto está dentro dos parâmetros o aumento salarial o que mostra que da hora aumentando 25 milhões tem emprego o tempo o psg a o site o 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 A utera o 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 entém o o o ó Fechou, fechou, fechou. Beleza. Vamos a nossa livezinha aqui hoje. Vou passar hoje pra vocês, acho que não passei pra Nissa esses dias. Então, vou passar hoje lá pra ela. A raidzinha. Gente boa pra caraca. Altas Game Express. Tá dando sempre a maior força também, então. Vamos demonstrar essa focinha lá pra ela. Fechou. Ela tá jogando aquele joguinho de terror. Dois quen. Dois quen. Dois quen. Dois quen. Dois quen. Finalizando aqui na parte da noite. Mas o FIFA na semana que vem vai ser mais cedo, tá? Vou voltar ao lado normal. E a gente se vê na terça-feira com o Dragon Ball. Quarta-feira, acho que não vou fazer a livezinha. Aí na quinta, a gente faz o último episódio do Live in Strange. Fechou? Sexta-feira tá o vídeo do IBD e sábado, Fortnite. Acredito que seja essa a nossa programação da semana. Fechou? Não esquece esse vídeo no YouTube todos os dias. Vou colocar a programação da semana lá no Instagram. Siga lá nas nossas redes sociais. Fechou? E logo logo lá no TikTok também vou colocar um videozinho novo. Beleza? Então, desejo aí a todos um ótimo descanso. Um ótimo domingo. Uma ótima semana. Fique com Deus. Juízo e fui! Fique com Deus. Fique com Deus.